Bom, hoje estou de volta para nós trocar um papo simples, porém, sério. Enfim, estou indo me preparando aqui para fazer, continuar a manutenção da estrada, até já deixei esse vídeo aí antes, da manutenção da estrada de acesso aqui, falta o restinho chegando aqui em casa, mas enfim, uma das coisas que eu tenho refletido muito, que vocês também têm conversado comigo aqui, para eu falar um pouco mais sobre a minha transição do mundo corporativo para a roça, saída do mundo corporativo para a roça, né? E fala muito da vida feliz, de estar na roça e tal, sim, tem muita coisa que eu acho que dá para a gente trocar sobre isso, mas o principal, tem muita gente que fala para mim, compartilhando por mensagens, em comentários aqui no YouTube também, nossa, que vontade que eu tenho de fazer essa transição, de sair desse sistema, de pular fora do sistema, ah, eu quero sair do sistema. Tá, aonde está o sistema? O sistema, ele é algo social, que está embutido na gente, beleza. Mas adianta, então, sair do sistema, se o sistema é algo social? Eu acho que o primeiro passo é tirar o sistema da gente. E é isso que eu queria trocar ideia um pouco aqui, porque eu chamo desse ciclo que a gente vive nesse sistema de ciclo da infelicidade, é impossível ser feliz nesse ponto. E já partilhei um pouco aqui, é padronização, comparação, competição. É um ciclo que torna a vida infeliz, porque tem padrão para tudo, para uma hora de pensar, para uma hora de falar, para uma hora de se vestir, as regras de etiquetas, as tais das regras de etiquetas, e é tanto padrão que padronizam a ação de humanos que são seres individuais. E se existe um padrão, existe comparação. Ah, esse negócio de padronização é mimimi. Classe média, classe alta, classe baixa. Tem o que está no padrão, está na média, tem o que está abaixo e tem o que está acima. E aí entra um porém. Quantas classes, degrais, degraus, né, existem nessa pirâmide que inventaram, que falaram para nós que a vida é uma pirâmide. Pirâmide alimentar, pirâmide hierárquica, pirâmide hereditária, pirâmide tudo, pirâmide social. Classe, beleza. Tem a classe média, se tem a classe média, tem o que está no sarrafo, no padrão. Só que na hora que você consegue entrar na classe alta, que está um pouquinho acima do sarrafo, você olha e fala, puta merda, tem outro sarrafo em cima. Nessa classe que você ascendeu agora, tem a pessoa que já está ali na média daquela classe, na classe baixa e na classe alta. E a gente sempre entra por baixo, né? E aí quando você entra por baixo, está pisoteando. Você se sente pisoteado. Porque é todo mundo querendo subir, está todo mundo ali, ó, vai, e vamos, vamos embora. É muito louco. Não adianta querer sair do sistema, se a gente traz o sistema com a gente. Se existe padrão, existe comparação. Ninguém quer estar embaixo sendo pisoteado. Se existe comparação e ninguém quer estar pisoteado, existe competição. É um ciclo que não para. Por que ele não para? Porque esse padrão é como se fosse correr atrás do arco-íris. O arco-íris não é uma miragem pela passagem da luz pela água. Só que quando você vai se aproximando desse arco-íris, o mesmo passo que você deu, o arco-íris também se afastou de você. Porque ele é uma miragem. À medida que você luta, corre, enxerga aquele padrão. Agora eu vou conseguir fazer atingir esse padrão para eu subir para essa classe. Comparou com todo mundo, competiu, conseguiu atingir. Você olha para cima e fala, nossa senhora, o padrão agora é novo. Está longe, está na mesma distância, eu não chego. E ó, não existe o último degrau. A vida não é uma pirâmide. Se a vida realmente é um ciclo, ciclo não tem em cima, não tem embaixo. Colocam para a gente como se tudo fosse uma pirâmide para se acender na vida, para subir na vida. Não tem como subir num ciclo. A ciranda da vida é cirandano. Enfim, um desses pontos dessa vida simples, que se fala muito de sair do sistema, não adianta. Que é o que eu queria compartilhar um pouco aqui hoje. Sair do sistema enxergando como, ah, vou sair do mundo corporativo. Saia do mundo corporativo para ser feliz. Não é o mundo corporativo que traz a infelicidade. É o sistema estar dentro da gente, principalmente no cabeção. Nesses padrões que nós aprendemos ao longo da nossa criação, que a gente deve seguir. E são padrões que levam a comparação e fazem fazer a vida ser uma competição. Aí você entra numa vida de correria. Só que é uma correria que, para onde? Não tem chegada? Não tem fim? Não sei o que eu vou conquistar no final dessa corrida? Não sei quantas voltas eu tenho que dar? Nem volta é? Aí hoje você pergunta. Eu falo pela minha experiência, com pessoas que eu conheço, meus amigos. Meu vínculo social, as pessoas com quem eu tenho esse contato direto. E aí, como é que você está? Na correria? Parece que falar que está na correria virou algo saudável, é algo bom. Desde quando? Para! Ai, meu Deus! Nossa, hoje eu falo assim, mas eu estava nesse ciclo de correria. Era um ciclo onde eu nunca atingia o tal do padrão. Estava tudo muito distante. Quando eu via que eu estava ali acendendo, eu olhava, chegava na classe de cima, pela promoção que eu tive no mundo corporativo. Fui subir no cargo de liderança. Saí do chãozão de fábrica e, ó, subi. Aí chegava ali em cima e falava, nossa senhora, aqui eu sou o cocô do rato do rabo do gabiru. Está todo mundo pisando em cima de mim nessa classe e quero voltar lá para baixo. Porque ali meu peitão estava estufado ali em cima e eu estava na classe alta. É ruim? Você se sente pisoteado o tempo inteiro. A vida não é uma pirâmide. Então, tirar isso de dentro da gente, tirar esse poder de comparação que a gente criou na nossa mente de tudo, tem que ser comparado. Se nós somos, eu tenho certeza que você também sabe disso, eu também sei disso e estou nessa minha briga com esse cabeçal louco para ir me entender nisso. Nós sabemos, desde que a gente pelo menos tirou, deixa eu trocar o braço, tirou nossa digital na identidade, que nós somos individuais em todos os aspectos, no físico, na digital, no tudo. Jeito de pensar, cada um tem seu jeitinho de pensar, de interpretar. Cada um tem seu jeito que te traz uma emoção, que te traz algo lá de dentro, que é emoção. É tudo isso, é individual. Só que hoje, nessa sociedade de padrões, tudo que é individual tem que morrer, porque tem que ter um padrão. Aí existe o corpo perfeito e o corpo defeito, que faz a gente olhar no espelho e não reconhecer o reflexo que vê, não aceita, porque não, está feio, está assim, está assado. E quem falou que tem que ter alguma coisa? Aí começam a ter as viagens, igual essa, que eu tinha um medo desgramado de poder compartilhar os meus pensamentos, o que eu tenho experimentado, porque na minha mente falaram que isso aqui me expôs demais. Isso aqui para que é isso, Samuel? Você está doido? Isso aqui é errado. Os pensamentos também foram padronizados. E eu expor meus pensamentos, eu estou sendo vulnerável. Faz isso não. Não pode. Eu? Chorar na frente dos outros? Ontem eu fui fazer uma live e deu vontade de chorar. Engoli, pensei em um monte de coisa. Não, peraí. Por que eu estou controlando minha emoção? Padrão. Deixei fluir o sentimento, chorei gostoso e foi uma delícia. Então, assim, tudo que realmente nos torna individual, nosso corpo, nosso pensamento, nossa mente, nossas emoções, não pode ser expressado. Porque tem que ter um padrão. Não adianta querer sair do sistema para ter uma vida infeliz, para ter uma vida feliz. Ah, vou sair do sistema, vou sair do mundo corporativo, vou ser feliz. Se você trouxer esse ciclo de infelicidade junto com você. E aí eu queria mostrar o que foi que eu senti. Estou indo fazer o roçado, como eu falei. Eu vim pegar minha roupa para poder me preparar, fazer toda a minha proteção. Parar de refletir um pouco para a gente mostrar o que eu tenho feito aqui hoje. Um pouco disso tudo que me veio, de onde surgiu isso tudo. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês. Eu tenho aqui em casa, esteja comentários comigo. Você tem só essa calça. São duas calças que são praticamente iguais. São praticamente iguais. Eu tenho essas calças desde os meus 16 anos de idade. Eu fui, tudo para o mundo corporativo. E quando eu mudei daqui da minha cidade, eu deixei um saco de roupa para trás. Isso com 19 anos de idade. E nem lembrava disso. Hoje, na casa que eu fui criado da minha avó, a minha tia mora lá. E logo que eu saí do mundo corporativo, eu voltei. Cheguei lá e disse, Samu, achei um saco de roupa lá no porão que eu acho que é seu. E aí, tirou aquele saco de roupa. Um tanto de bermuda. Umas calças. Hoje, eu não consigo mais usar calça jeans, calça com cinta, usar o elástico. Não uso uma cueca já faz tempo também. Se cueca fosse boa, eu não começava com o cu. Mas, enfim. Olhei aquele trem tudo. Falei, Nute. Que tanto de coisa que serve para mim aqui ainda. Daqui. E trouxe. O que deu, que eu vi que era utilizável para mim. Ainda útil. Peguei o resto, doei. E nesse processo, eu vim olhando tudo que eu trouxe junto comigo nesse meu processo de sair. E eu ia falando, não tem utilidade para mim. Está aqui parado, tem tanto tempo. Está aqui, nunca usei. Comprei, sabe? De olhar realmente o que é útil. O que é necessário. Eu falo que para mim tem um abismo gigantesco entre necessidade e querência. O querer. E esse ciclo da infelicidade do padrão, que faz ele alimentar, girar. E isso a mídia faz muito bem com a gente. É realmente o... Consome, consome. Desejo. Deseja isso, deseja. Quanto mais você deseja, melhor. Porque o padrão de desejo, ele se atualiza. É o arco-íris afastando. Então, esse desejo faz a gente, muitas vezes, olhar as coisas pela futilidade. E não pela utilidade. Porque, por exemplo, o que eu vou mostrar aqui agora para vocês, mostra isso. E isso está muito forte para mim hoje em tudo que eu olho. Qual que é a utilidade do que eu estou aqui? Enfim, deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês. Bom, o que eu estou ajeitando é a calça que eu vou trabalhar. Tem que botar a perneira, tudo ainda. Aqui é a blusinha, tem a manga comprida para proteger do sol. Tem o chapelão. Protetor solar. Eu peguei um potinho que estava em véio na minha avó lá. Véio não, né? Acabado. E joguei o protetor solar aqui dentro. Tem gasolina para roçadeira. Enfim, essa aqui, ó. São as duas calças. Essa aqui é a calça de trabalho da roça. Está aqui. Traseira. Dianteira. Tem um semendim? Tem. Qual que é a utilidade da calça? Vestir. Proteger a pele. Qual que é a futilidade da calça? Está velha? Nossa, está rasgada, Samuel. Nossa, mas desde 16 anos, essa calça, além dos purinhos. Eu já tive 128 quilos. Olha o tamanho da pinça que eu mesmo fiz aqui, ó. Ah, está uma pinça bem feita. Espera aí. Aguenta que eu vou botar a calça esticadinha aqui em cima da mesa para vocês poderem ver. Volta o celular da minha mão. Bem feito. Olha o raio que está aqui. Foi eu mesmo que fiz. Mas, gente. É muito louco pensar. Porque quando eu estava aqui no começo, nesse meu processo. Ah, tem que ir na cidade. Tomava o banho. Tinha a roupa de ir na cidade. Me ajeitar para ir para a cidade. Eu comecei a questionar. Por que eu tenho que ter a roupa de ir na cidade? Qual que é a utilidade da roupa? E eu não estar lá fazendo atentado ao pudor em ser preso. Por que não pode ser com aquela calça se ela estiver suja de terra? Por que não pode ser com essas camisetas minhas que estão sujas de nódea e de banana? Que significa que eu fui... Nem sujeira. É realmente nódea, mancha de banana. Por que não pode ser? Porque tem um padrão. E a gente fica com medo de ser julgado dentro do padrão. O que é que vão falar de mim? Não adianta sair do sistema, mas trazer ele com a gente. É louco? É o que eu falei. É um papo simples. Porém, não é fácil. Porque a gente aprendeu a girar esse sistema. Não adianta sair do mundo corporativo para ser feliz. Se você traz a infelicidade junto com você. Um ciclo que vai alimentar essa sua infelicidade. Bom, eu falei muito da necessidade, da querência, porque hoje o meu foco, meu foco anteriormente, ele era nesse querer, nesse desejo. Me dá, me dá. Quero sempre estar no de cima. Subir nessa pirâmide da vida. Subir na vida. E quando o foco é no desejo, no querer, a nossa necessidade para nos manter como um ser individual, vivo nessa vida, que sim, necessita de dinheiro, a forma com que a gente vive hoje. Mas quanto? Quanto garante a sua necessidade para você poder ser você? Nesse ponto que é a questão que eu me faço hoje. Samuel, quanto que você precisa de dinheiro para atender as suas necessidades para eu poder ser eu? Isso para mim está bem definido hoje. Eu quero várias muitas coisas ainda. Tem coisas que sim, eu quero. Não é que eu não posso, que eu tenho que parar de querer. Mas não é mais meu foco. Não é a minha prioridade. E o sistema faz com que a minha prioridade seja o meu querer. O meu desejo. E o meu desejo é manipulado. Foi ensinado desde pequenininho. Enfim. Compartilha o exemplo que eu vou mostrar. Vamos lá no meu quarto para vocês verem como é que é hoje. Eu falei que doei a maior parte da minha roupa e doei mesmo. Não usa. Está ali parada. Me deixa eu dar um oi para todo mundo. O que tem na patinha aí? O que você está aí? O pão está deitado lá fora. Bom, vamos aqui no meu quarto. Enfim. Aqui no meu quarto. Esse guarda-roupa, vamos mostrar ele. É tudo, tudo, absolutamente tudo que eu tenho de roupa. Aqui, as cobertas que eu ponho aqui. Ah, por que eu gosto de manter a cama arrumadinha? Eu até falo, não é nem tanto de estética nem nada. Roça, gente. Se eu for deitar à noite, eu consigo ver se tem algum animal peçonhento. Só chacoalho o lençolzinho. E aí sim, eu cubro tudo bonitinho. Mas enfim, aqui está tudo meu. Aqui está outra calça. Só que essa aqui eu uso para dormir, para o frio, essas coisas. Essas duas calças eu ganhei. Mas eu tenho 1,94m. Elas estão curtas. Aí eu já arrumei uma pessoa que vai botar uma emenda de barra aqui para aumentar a calça para mim. Pronto. Vertei até calça. Porque eu não gosto de usar calça com cinto. Então aqui tem umas blusinhas. Segundo a pele, porque aqui é frio. Essa camiseta aqui, essa jaqueta é dos Estados Unidos de 2010, quando eu fui trabalhar na coluna de férias. Minhas roupas de ir para a cidade, de trabalhar, de tudo. Roupa de frio, tudo antiga. O guarda-roupinha de bambu, que eu fiz quando eu mudei para cá, me atende perfeitamente. Tem um outro guarda-roupinha que eu tinha? Sim. Está lá pela de fora da casa com as roupas da hospedagem, dos quartos que eu alugo. Aqui foi quando eu vim, eu achei essa madeira no brejo. Dei uma mexida nela. Catei um toco, dois cachotinhos de uva. Guardava cueca e meia. Cueca eu já não guardo mais. Hoje aqui fica um cachecol, toquinha e a sunga. Para quando eu vou para uma cachoeira, alguma coisa. E embaixo são as meias. Para trabalhar, meia de frio, meia de frio. Para usar agora na época do frio. E por sinal, esse aqui já está com uns baita furão. Aí tem que botar outro por baixo. E aqui é as meias para ir trabalhar mesmo. Bom, isso aqui está tudo que eu tenho. Ah, aqui dentro. O que tem nesse armarim? Um profilático. Óleo de coco. Óleo de amêndoas para passar no corpo de vez em quando. Protetor solar, importante. Um fio dental reserva. Canivetinho. Chave reserva do Fusca. Outro canivetinho. A lixa de unha. Aqui atrás. Um óleo essencial de patioli. Aqui, uma toquinha que eu tenho demais. Ah, um trem que eu nunca mais usei. Cinto. Documentos. Um chadrez antigo. O que é isso aqui? Pacha de dente não. Escova de dente reserva. Achados e perdidos de quem veio aqui e esqueceu. Largaram a blusa. O que é isso aqui mesmo? Ah, um negocinho de tripé, eu acho. E uma camisetinha. Os livros que eu tinha. E os dois joguinhos que eu tinha. O War. O Scotland Yard. Ah, é uma máquina antiga que meu tio me deu de presente. Daquelas analógicas ainda. Essa aqui vai ser mais para enfeite. Tem que achar um lugar para ela ainda. Enfim. Ai. Tá aí. Isso aqui é tudo. Se for olhar pessoal meu hoje. É lógico. Além das coisas que tem na casa. Mas que eu fui fazendo. Vocês já rodearam. Tá aí. Tudo que eu tenho. Aqui é escritório. Sala. Sala. Aqui divide. Cozinha. Meu quarto. O banheirinho. Fiz o boxe. Ah é. Boxe. De madeira. Lona de estufa. Bem arrumadinho por dentro. Dedadinho. Me atende. Necessidade versus querência. Necessidade. Me ajudou. Me atendeu. Tá lindo. Funcional. Ah aqui. Paz de dente. Escolha de dente. Esse aqui eu uso mais para pentear barba. Muito tempo que eu não uso. Eu guardo a barba. Fio dental. De bambu. Ah. E aí tem um detalhe. Aqui os quartos. Do lagarto. Que eu deixo para locação. A cama foi tudo eu que fiz. Ela está em pé. Facilitar a limpeza. Quartinho do lagarto. A ararinha que eu montei para quem vende cliente. E lá em cima. Mesmo esquema. Só que aí aqui. Quarto do urubu. Quarto do gavião. Esses bambus. Quando eu fiz a colheita deles. Para poder fazer esse guarda roupa. Para fazer um negocinho do banheiro. Eu colhi eles. Se eu não me engano. Foi final de junho. Na lua nova. Ensinamento de vó. Ah. Bambu se colhe no mês sem R. E na lua nova. A lua. Movimenta maré. Faz marzão subir e descer. Nós somos mais de 70% água. Por que que nós somos? E não vai mexer com nós? As plantas. A seiva. Pura água. Por que que não vai mexer com a planta? Lua nova. Maré baixa. Gravidade para baixo. Concentração de água maior. Está na raiz da planta. Mês sem R. Os meses sem R. Maio, junho, julho, agosto. Para nós aqui onde eu estou. No sul de Minas. Mês de seca. Não tem água direito no chão. Não dá cupim no bambu. Tem mais de dois anos que eu estou usando aqui. Tanto do banheiro. Quanto no meu guarda roupa. Do mesmo jeitinho. Então. Bambu sem carucho. Para quem está nessa região de seca. Mês sem R. Na lua nova. Ensinamento de Dona Durst. Minha avó que me criou. Enfim turma. Esse vai ser um vídeo para a gente refletir um pouquinho. Sobre esse esquema da vida simples. Não adianta. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui. Para vocês refletirem junto comigo. Que foi isso. Essa reflexão que tem me alimentado. De sair desse sistema. Vamos dizer assim. É isso. Não adianta falar. Eu vou sair do sistema. Entender que o sistema está dentro de mim. Eu preciso é tirar ele de mim. Não adianta sair do mundo corporativo. Nossa. Você saiu do mundo corporativo. Eu também quero fazer isso. Sair do mundo corporativo. Não vai te trazer felicidade. Infelizmente. Talvez dói. Talvez não seja o que você queria ouvir aqui. Mas não vai. Se você trouxer o ciclo da infelicidade. Junto com você. Para fora. Para onde você for. Não é o lugar. Que vai te fazer bem. Se a gente não está bem com a gente mesmo. Então assim. Respeitar a nossa individualidade. Quando a gente aprendeu. Que não deve fazer isso. É um processo. É um trabalho. E. Enfim. Não vou me alongar não. Porque senão. Eu fico refletindo aqui. Não vou para o meu crossfit rural. Vamos lá acabar essa estrada. Pessoal. Agradeço. Para quem veio até aqui. Espero que essa partilha. A ideia. Como eu falei. Contando um pouco do meu processo aqui. Possa agregar também. Na sua busca. No seu caminho. No seu processo. Não é meu. Depende de você. E eu não quero. Colocar padrão. Nenhum. No seu processo. Tentando tirar dos meus. Então. Combino sempre os seus padrões. Que eu combino o meu com os meus aqui. Talvez essa partilha. Seja para você. Achar um caminho. Para. Chutar esse padrão de lado. Que eu vou tentar chutar os meus de cá também. E galera. Me ajuda mesmo? Ajuda. Eu estou aqui. Dedicando um tempo. Com dedicação. Dedicando a minha ação. Esse meu trabalho. De estar aqui. Abdicando. De talvez já ter roçado o primeiro tanquinho de gasolina inteiro. Para estar aqui. Fazendo essa partilha. Com a ideia realmente de agregar. Eu quero. Tentar. Te ajudar. Realmente. A achar no seu caminho. Algo que te faça bem. Te mostrando que não é. Essas mil flores. Que tudo. Muitas vezes mostram. É. Então a ideia realmente. É agregar. É somar. Com o meu partilhar aqui. E se tem feito sentido para você. O que eu tenho compartilhado tudo. Comenta aí nos vídeos. Dá um coraçãozinho. Aquele like. Compartilha. Chama mais gente para vir para cá. Que você sabe que vai se sentir bem também. Vai me ajudar. Tomara. Por enquanto. Não estou ganhando nada. Em questão financeira. A não ser com as trocas. Em que eu falo que isso tem muito mais valor para mim. Não preço. Com as trocas que a gente tem conseguido fazer aqui. Tanto nas lives. Quando acontecem as lives. Quanto nos comentários. A gente tem expandido muita reflexão. Então. Vamos construir isso aqui junto. É um canal. E canal. As coisas. Fluem. Então vou botar estranho para fluir. Turma. Beijão. Nos vemos no próximo vídeo. Não sei do que. Não sei o que nós vamos falar. Mas vai ser desse jeito. Eu vou estar indo fazer alguma coisa minha. Vai vir uma reflexão. Vai vir um trem que eu vou filmar junto. Hoje e ontem eu já filmei o processo de reativando o desidratador. Que já vai ter ido esse vídeo. Não sei. Tudo certo. Nada definido. Enfim. Vou lá trabalhar. Beijo turma. Vou para o meu crossfit rural. Que para isso não faz mal. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.